A sombra do bar Todo mundo é igual Meu caso é mais de um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão A sombra, eu sei que eu tô enchendo o saco Mas todo bêbado fica chato Valente tem toda a razão A sombra, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Uau, 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 uau